Pense em uma criptografia leve, uma criptografia com pouco peso e muito eficiente Estou falando de Salsa 20 E naturalmente Salsa 20 ganhará muito campo na parte das telecomunicações Vamos nesse vídeo ver a teoria e a prática de Salsa 20 Então vamos entender o que é Salsa 20 É um esquema de Stream Crypto, ou seja, não é criptografia em bloco Eu já coloquei a teoria do que é isso aí na sequência de vídeo Desenvolvido então por Daniel J. Bernstein Bom, a cifra de fluxo de 20 rodadas Salsa 20-20 É consistentemente mais rápida que a ES E por que isso é importante? Você pode estar sentado aí no seu computador Ligado a uma fonte contínua de internet Mas e os mobile? E as aplicações que rodam em embarcados? Precisam de criptografia Você já pensou nisso? A ES é muito pesado Então Salsa 20 vem ali como uma solução eficiente Porque ela criptografa muito bem É muito confiável E também Salsa requer menos processamento Reduzindo o consumo elétrico As cifras de rodada reduzida Salsa 20 eu vou lhe explicar No próximo slide É feito 20 rodadas de criptografia no Salsa Mas há a possibilidade de você rodar com 12 E 8 rodadas de criptografia no String Cipher Com 256 bits E ela é muito rápida E ela é confiável Inclusive a sucessora Chacha 20 Tema do próximo vídeo Então será um algoritmo aí muito utilizado aí Nas comunicações com o advento da mobilidade Internamente o algoritmo de cifragem Utiliza a adição clássica bit a bit shore Que você viu inclusive isso lá em análise e arquitetura de computadores E aí você adiciona 32 bits E o mod de 232 Isso vai garantir um pouco ali De aleatoriedade ali Na hora de fazer as inserções de bits Bom E naturalmente Ele faz rodadas de 8 palavras Formadas por 2 palavras No texto que queremos criptografar 2 palavras NONS Que eu vou explicar ainda Vou mostrar para vocês o NONS No nosso código em Python E 4 palavras constantes E fazendo isso 20 rodadas Mistura 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 E naturalmente Ele executa isso aí Repetidamente Com isso A criptografia fica muito pesada E naturalmente Você não precisa de consumo De elétrico muito forte Vou tomar aqui O meu café E vamos para a nossa prática A nossa prática em Python Vamos então ao nosso Python Criei um arquivo chamado Salsa Help Lembrando que todo esse código Está no meu livro E o livro é de graça Está na descrição E você pode acessar Não peço nem e-mail Siga sempre o meu livro Lembrando que tem a playlist completa aí Nada eu cobro Vocês sabem disso E no meu livro tem o código Também Normalmente Eu vou fazer um código Semelhante Ao escrito No projeto Borg O PT Borg O PT Borg API Salsa Helper Ponto PY Esse código Vai estar lá Inclusive No nosso amigo GitHub Vamos lá Import base64 Vamos importar base64 Agora de Crypto Nós vamos puxar O Salsa20 E uma função Chamada GetRandomBytes Porque Se não for Não nos for dado Uma key Nós vamos criar Randomicamente Tá From Lembrando que eu estou Muito esquisito Devido A excesso De trabalho Tá Então não esquentem não Tá Cipher Ponto Cipher Com C Maiúsculo Import Salsa20 Eu acho Que é assim Não me propôs Né Começa a ficar Preocupado Logo no início Do código Do código Cripto Ponto Cipher Randal Melhor Import Get Random Bytes Agora ele propôs Né Fiquei preocupado Com Salsa20 Vamos lá Class Na hora que eu rodar Eu vou descobrir Salsa help Vamos criar agora um construtor Bem básico Def Emite Self E o cara vai poder ou não Mandar uma key Non If Key Foi igual a non Então eu vou Self Ponto Key Vai ser igual a Get Randal Get Random Bytes 32 Bytes Tá Else Self Ponto Key É igual Aqui Tá Beleza Feito isso Então Nós vamos Então Guardar A key Aqui No nosso Objeto Agora vamos Criar o Encrypt Oh caramba Sim Mesmo Padrão Dos anteriores Recebe Um Message Repare que eu Venho mantendo O mesmo Padrão Nos exemplos Vamos Lá Save Cipher 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 É igual a Salsa 20 Agora Apareceu Ponto New Key É igual a Self Ponto Key Opa É a Sobrecarga De trabalho Todo mundo Vai ficar Doido Um dia Tá Repare não MSG Mensagem Melhor Vamos colocar Assim Messager Cipher É igual a Cipher Ponto Nons Ponto Nons Vou explicar O que que é Nons O Nons Nós adicionamos No começo É um texto Gerado Pra poder Ficar Difícil Então Do nosso Oponente Descriptografar Sempre geramos Esse Nons Tá Cipher Ponto Encrypt Cipher Encrypt Message Naturalmente Ponto Encode UTF 8 Beleza Então Aqui Eu peguei A mensagem E Criptografei Ela Só que Eu vou fazer O seguinte Eu vou passar Por um Base 64 Porque Vocês sabem Que eu sou Muito Pé Atrás Com Encode Então Quando Eu transmito Dados De um lado Pro outro Eu sempre Forço A ir Para Base 64 Vector Base 64 Ponto B 64 Encode Ponto Decode Transformar Em Array Ali Ou Em String Desculpe UTF 8 Vamos lá Vamos agora Criptografar Quer dizer Vamos passar A message Pelo Base 64 Vamos lá Vamos testar A nossa Brincadeira Com Salsa 20 Aqui If Odeio Isso Odeio Isso De todas as Forças Vamos lá Vamos lá É igual a Salsa Help Salsa Help Na Salsa Help Não vamos mandar Nada Texto É igual a A Yed É 10 A Yed É Pop A Yed Tá no Youtube Curta Sempre Compartilhe Os vídeos Do A Yed A Yed Não fica mais Pedindo No começo Dos vídeos Esta Questão Então Vá lá Curta Sempre Compartilhe Eu reparei Que ao parar De pedir O like O clique Aí Os números Abaixaram Assustadoramente Tá Por sempre Que vê A Yed Então Peço Que faça Isso Vamos Chamar De Encrypt S. Encrypt Vamos Encryptografar A mensagem Text Print Texto Criptografado Oh Caramba Caramba É Um Derivado De Carambola Não É Palavrão Tá Lá Criei Aqui Então Nosso amigo Encrypto É Muito Simples Dei Um Nil Salsa 20 Passei A Selfie Ponto Que Depois Peguei A Message Com Cifre Nons E Naturalmente Eu Passei Ali A Criptografia Adicionei Criptografia A Nons E Mandei Para A Mensagem E Aí Eu Mando Essa Mensagem Para Um Base 64 Eu Poderia Estar Pegando Esse Dado Criptografado E Mandando Pela Rede Por Um Ambiente Inseguro Não Seria Problema Algum Para Mim Beleza Salsa 20 É Confiável Vamos Lá Vamos Abrir Uma Grande Ferramenta De Execução Python Pronto Essa Grande Ferramenta É O Próprio Terminal Tá Esqueci Quais São Os Projetos CD Cripto Clear LS Exatamente Estou No Lugar Correto Python 3. Salsa Estou Falando Negócio De Trabalhar É Um Grande Problema Esse Texto Criptografado Agora Pode Ser Mandado De Um Lado Para O Outro Beleza Vamos Fazer Agora A Descriptografia Agora Então Vamos Criar O Decrypt Death Decrypt Self Message Eu Recomendo Sempre Trabalhar Em Base 64 Quando Você Vai Passar Pela Rede Qualquer Informação Você Foge De Qualquer Problema Relacionado A Encode Provavelmente Botafogo Está Jogando Porque Tem Muitos Folos Message Tá Message É Igual A Base 64 Ponto B 64 Decode Message Ponto Encode UTF 8 Sempre Então Trabalha Ali Agora Eu Tenho A Mensagem Completamente Decodificada Vou Fazer Assim Message Nons A Parte Nons É Igual Message 8 Primeira Parte Ali Tá Agora Nós Vamos Pegar O Texto Realmente Criptografado Message Criptografado Cripto Cripto Vamos Chamar Assim Message Message Então Eu Pego Que Do 8 Para Frente Do 8 Para Frente É A Mensagem Lembra Que Nós Adicionamos Um Nonce Aqui Tá Um Nonce Mais A Mensagem Estou Simplesmente Cortando Esses Dois Adicionados Anteriormente Você Pode Inclusive Trabalhar Com Esses Tamanhos Tá É Isso Faria Com Que Ficasse Mais Complexo Ali A Criptografia Deixa Eu Matar Um Mosquito Se É Que O Youtube Me Permita Mosquito Eliminado Desculpa Senhor Youtube Não Cancele Meu Vídeo Então Vamos Pegar Aqui O Cipher Vamos Criar Uma Variável Chamada Cipher Que É Igual A Salsa Vinte Vou Manter O Mesmo Nome Até Então New Key É Igual A Self Ponto Key Tá Nons 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 Acho que era Assim Hahahaha Message Nons Tem Que Saber O Mecanismo De Criptografia Tem Que Conhecer O Nons O Nons Você Pode Transmitir Também Tá Sem Nenhum Problema Só Ajuda A Ficar Mais Complexo A Criptografia Return É Igual Return É Igual Cipher Punto Decrypt O Texto Cifrado Message Crypt E Nós Queremos Passar Isso Como Uma Estrela De Code O TF 8 Vamos Lá Ver Se Isso Funciona Porque Eu Tenho Texto Criptografado Então Eu Posso Vir Fazer Assim Decryptografado Muito Louco Essa Palavra S Ponto Decrypt Vamos Colocar A Mensagem Encrypt Muito Doido Print Sem Nenhum Padrão De Nome De Coisas Aqui Texto Descriptografado Não Existe Padrão Por Que Eu Estou Corrigindo Português Decryptografado Então Vamos Executar A Nossa Função Que Descriptografa Salsa Vinho O Procedimento É Muito Simples Vamos Lá Trago A Grande Ferramenta De Execução Olha Texto Descriptografado A IED É 10 A IED É Pop A IED Tá No Youtube Meu Garoto Acabamos De Fazer Então Ali Um Mecanismo De Criptografia Muito Bom E Moderno Lembre-se Que Ele É Posterior A 2000 Ele É De 2005 Se Então É Um Algoritmo Muito Bom Performático Muito Melhor Em Performance Do Que O AES No Próximo Vídeo Vou Lhes Ensinar A Usar O Salsa Ah Não Desculpa No Próximo Vídeo Voltando No Próximo Vídeo Vou Lhes Ensinar A Fazer O Chacha 20 Chacha 20 É Muito Melhor Que Isso Aqui Na Questão De Segurança E Ele É Tão Eficiente Quanto Ele É A Evolução Do Salsa 20 Lembrando Que Todo Código Está No Livro Que É De Graça Bem Como Também Está No Projeto Borg Que Foi Pro GitHub Beleza Curta Sempre Meus Vídeos Compartilhe E Me Deixe Feliz Ok Até Amar